Todos, vou voltar àquele assunto lá do começo. Eu não estou aqui, pessoal, com vocês nesse espaço, não é buscando formar um atleta, não. Certo que a gente está num espaço adequado para se formar, mas a minha maior vocação e minha maior missão com vocês é que vocês, no futuro, com seus 20, 18 anos, sejam cidadãos de bens, respeitem os vizinhos, respeitem a comunidade onde moram, sejam pessoas que recebam elogios e não críticas da questão da violência. Eu costumo voltar à minha história do Campo Novo, voltando aqui ao passado. Quando eu cheguei nesse bairro em 2000, um garoto lá do centro, o pai dele não autorizava que ele participasse de uma partida de futebol com um garoto aqui do Campo Novo. Existia essa certa discriminação. Hoje eu recebo jovens do Alto, do Renascer, e todos os bairros de Quixadá tem jovens aqui dentro do projeto. Isso me engrandece cada vez mais, isso me dá forças para mim continuar lutando pela causa. Mas eu preciso que vocês colaborem comigo da melhor forma possível. Como colaborar comigo da melhor forma possível? Aquilo que eu venho falando com vocês. O pagamento de vocês aqui, o que é? É um bom comportamento na escola, vocês sabem que eu cobro bastante isso. Comportamento dentro da sociedade. Vestiu a camisa do projeto, a partir daquele dia que vestiu, vai ser um novo garoto, a partir daquela data. Porque se não fosse para isso, eu não teria que estar perdendo o meu tempo aqui com vocês. Mas como eu sou uma pessoa que acredito muito no futuro bem promissor para a nossa sociedade, eu quero que vocês, no futuro, cheguem para mim, Renato. Graças a Deus a gente enveredamos no caminho certo. Muitas pessoas que chegavam para a gente oferecendo drogas, isso, ou aquilo, que eram coisas supérfluas, a gente deixou de lado e enveredamos no caminho certo. Eu sou muito grato aos pais de vocês que acreditaram no projeto. Tenho garoto aqui com já 18 anos que hoje trabalha em supermercado aqui em Ixadá. Isso quer dizer, a Akepo lá ainda participa dos rastros, mas eles tornam um cidadão. Tenho aqui vários garotos aqui, tenho o Cauã, tenho o Kaique, o Cássio, que eu acredito que futuramente o Ixadá vai se orgulhar bastante. Estar em cada um de vocês, buscar o sonho de vocês. É isso aí.